Que Jimmy Chadwick é tricampeã da W Series eu tenho certeza que você sabe, mas e outros feitos da carreira da britânica? Antes de contar pra vocês o vídeo a seguir, não esquece de deixar muito joinha, isso ajuda demais o Elas na Pista a crescer cada vez mais. Não deixa de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece com as mulheres no mundo do esporte ao motor. E eu deixo também o meu convite pra vocês tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Pra quem não me conhece, eu sou Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Jimmy Chadwick provavelmente é uma das pilotas mais conhecidas ao redor do mundo. Ela fez o seu nome com a sua campanha extremamente vencedora na W Series, mas acontece que não foi na categoria feminina que ela começou seus primeiros passos dentro do automobilismo mundial. Bom, ela tem algumas marcas muito impressionantes pra chamar de suas, quebrando barreiras desde muito jovem, e claro, sempre pavimentando e abrindo portas pras mulheres e pras jovens competidoras que vinham na sequência. Eu separei algum dos feitos principais aqui da pilota britânica, que atualmente está com o programa da Williams de desenvolvimento, na verdade ela está envolvida com a equipe de Fórmula 1 desde 2019, ela faz muito trabalho de simulador, ela aparece em eventos e tudo mais, mas eu já falei aqui, ela parece só mais um troféuzinho da Williams, ela já conseguiu tanto na sua carreira, ela poderia ser a melhor utilizada. Mas bem, começando aqui a lista de feitos de James Chadwick, ela se tornou campeã do GT4 britânico. Na temporada de 2015, ela corria com uma Aston Martin na classe GT4 no campeonato britânico e dividia o carro com o Rosgan. Naquele ano, a dupla teve 5 vitórias e 5 podes pra conquistar o título, mesmo com uma desclassificação numa das corridas. O calendário não era grande, eles tiveram uma desclassificação e mesmo assim, eles conseguiram aí o título. Inclusive, naquele ano, eles correram as 24 horas de Silverstone com um quarteto e conseguiram aí a vitória dessa grandissíssima prova, importante prova. Além de ter sido coroada campeã do GT4 britânico, ela se tornou a primeira mulher campeã na categoria e ainda a campeã mais jovem, então assim. Desde muito cedinha, ela já estava aí quebrando barreiras. Bom, na sequência, a James Chadwick foi campeã na MRF Challenge 2000. Na categoria, ela disputou em 2018 e 2019 e dividiu o grid com nomes como Linus Lundqvist, que atualmente está correndo na Indy, e com o Jack Durham, que está envolvido com a Alpine e inclusive vai participar do treino livre lá no México. Bom, em 3 etapas de 5 corridas cada, então foram 15 disputas ao longo do ano, ela venceu 6 provas e subiu ao pódio em 9 vezes, com uma soma total de 280 pontos. Isso garantiu aí o seu título, mais um título na carreira, né, a segunda da sua carreira. E com isso, ela também se tornou a primeira mulher a ser campeã na categoria na MRF Challenge 2000. Bom, é lógico, eu não posso deixar de fora dessa lista ela ter sido tricampeã da W Series. Ela foi o grande nome da categoria exclusivamente feminina. Ela correu desde o primeiro ano, lá em 2019, então ela correu em 2019, 2021 e 2022. E nas 21 corridas disputadas ao longo dos 3 anos, ela venceu nada menos do que 11 etapas. Foi ao pódio em 2018 e só ficou fora em 3 e ainda só deixei de pontuar em uma, que foi o GP de Singapura, que foi que ela se envolveu num acidente, acabou batendo na barreira de pneus. Mas, tirando isso, ela pontuou em todas as corridas, só ficou fora do pódio em 3 vezes. E com isso, obviamente, ela conseguiu os 3 títulos, né, por antecipação, inclusive, em 2021, nem em 2022, perdão. Até porque não tiveram as últimas etapas, enfim. Mas, ela só não pontuou na última etapa da história da categoria, inclusive, chega até a ser um pouquinho engraçado. Bom, a gente também não pode deixar de fora o pódio na sua primeira corrida em que ela disputou na Fórmula Regional Europeia. Em 2020, né, quando a W Series ainda estava na indecisão se ia correr ou não por conta da pandemia, ela acabou assinando com a Prema e correu, então, né, toda a temporada da Fórmula Regional. Logo na sua primeira corrida, uma prova bastante caótica, um exame, muitos acidentes, abandonos e tudo mais, mas ela conseguiu cruzar a linha de chegada na terceira colocação, garantindo o pódio. Então, assim, depois ela teve um ano, até aqui, um pouquinho, bastante, um pouquinho discreto demais até, né. Ela era companheira do Peterhoff, inclusive, mas ela teve um ano bastante discreto, mas logo na sua primeira corrida, ela conseguiu, aí, alcançar o pódio. Bom, depois a Jamie, ela chegou a correr também na Xtreme E, ela conseguiu o pódio na categoria. E, atualmente, ela está correndo nos Estados Unidos, né, ela defende a Andretti, lá na Indie Next, que é a categoria de acesso para a Índia, a principal categoria dos Estados Unidos. E, já acabou o ano, ela teve uma sexta colocação como melhor resultado, e já assinou para continuar na equipe no ano que vem. Ela também continua envolvida com a Williams na Fórmula 1, e, inclusive, no GP dos Estados Unidos, do último final de semana de Fórmula 1. Ela esteve nas reportagens, ela comentou a F1 Academy na F1 TV, então, assim, é muito legal ver que a Jamie, muitos acham que, nossa, ela só conseguiu ir bem na W Series porque era um grid fraco. Primeiro, não era um grid fraco. Ou, ai, ela só fez isso na sua carreira, só foi tricampeã. Não, a Jamie, ela tem grandes conquistas, grandes barreiras quebradas ao longo de sua carreira, marcos importantes, e eu tenho certeza que ela, com seus 24, 25 anos, ainda tem muito para conquistar pela frente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, comenta aqui embaixo se vocês sabiam de tudo isso que a Jamie já tinha conquistado. Comenta aqui e compartilha com seus amigos para eles saberem também. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima.